Grêmio está doente, superou fase crítica e recuperação só depende dele. Diferente do Internacional que está morto e só falta deitar. Em 2021, dupla Grenal vive uma temporada a ser esquecida. Grêmio, no final de um ciclo vencedor, tenta a duras penas se reconstruir. Internacional prestes a completar 11 anos sem títulos fora do Rio Grande do Sul, vê possibilidades de reconstrução cada dia mais distante. Assista vídeo até o final e entenda a diferença das realidades. Grêmio próximo de sair do Z4. Precisa de ajustes e da ambição do seu treinador. Felipão assumiu pensando pequeno. Sonho de consumo é não cair. Obsediado pelo medo de rebaixamento, joga para não perder e somar as migalhas de pontos que faltam para permanecer na Série A. Pode sonhar mais. Tem elenco para isso. Time vive abstinência de gols por ser armado para empatar ou ganhar de pouco. Felipão comete erros. Faz parte do processo. Grêmio vive fase de reconstrução. Demanda tempo, ajustes, adaptações. Não existe fórmula mágica. Futebol não é receita de bolo. Reforços chegaram. Agora é questão de formar um time. Afinar orquestra de acordo com o determinado pelo maestro. Irregularidade vem junto com a remontagem. Mas evolução da equipe é evidente. Com o andar da carruagem, G9 pode classificar para pré-libertadores. Meta improvável, mas não impossível. Segredo é acreditar e subir um degrau de cada vez. Sair do Z4, classificar para sua americana e quem sabe ir mais longe. Depende de muito trabalho, confiança e pés no chão sem se iludir. Grêmio está doente. Torcida precisa apoiar. Infelizmente, boa parte dos torcedores só apoia nas vitórias. Nos momentos que o clube mais precisa, se afastam, vaiam e criticam. Tricolor estava em estágio terminal. Saiu da UTI. Está no quarto, mas ainda não recebeu alta e requer cuidados. Hoje, Grêmio assusta. Lembra time de churrasco. Sem jogada. Vive de cruzamento e individualismo. Cada jogador tentando resolver do seu jeito. Os mais talentosos nada produzem. Prejudicados por ter de voltar muito para marcar. Sacrificados. Exercendo funções que não deveriam ser deles. Considerando ser um time com três volantes. Time cansa por correr muito e errado. Tem pressa. Está longe de ser rápido. O treinador insiste em escalar jogadores limitados. A exemplo de Alisson, Léo Pereira e Everton, por serem obedientes, mas com a bola nos pés, nada acrescentarem. Dar a Alisson missão de armar o ataque. Ou então, exigir que Ferreirinha volte para marcar até na área do Grêmio. E depois arranque em contra-ataque, correndo 100 metros do campo, driblando, cruzando e no final da jogada, voltar novamente para exercer a marcação. Se for piada, é de mau gosto. Enquanto isso, atacantes jovens, fortes e decisivos, ficam em segundo plano. Elias e Campas, dois exemplos assustadores. Não podem ficar no banco de um time que pouco marca e mantém centroavante isolado entre zagueiros, vivendo de pega essa bucha, vai para a área e se vira. Importante agora é salvar o que restou da temporada 2021. Cura está próxima e é possível. Só depende do Grêmio. Diferente do que ocorre no Beira Rio. Apesar da fase dentro de campo estar melhor, salvação depende de dinheiro, remédio que o Inter não tem. Presidente Barcelos jogou a toalha e reconheceu. Clube está quebrado. Eliminações precoces na Copa do Brasil e Libertadores e a perda do gauchão tiraram premiações contadas como certas e vitais. Campanha no Brasileirão, embora melhor que a do rival, muito aquém do esperado. Luta para se manter entre os oito para garantir pré-libertadores, ao mesmo tempo que precisa se desfazer de atletas para se capitalizar. Negócios realizados escancaram desespero por dinheiro. Vender por qualquer preço devido à urgência de tirar o caixa do vermelho. Exemplos de negócios prejudiciais ao clube não faltam. O recebido por Pégano, Praxedes, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo foi uma agressão. Se consideradas a qualidade dos jogadores e a média de mercado. Medeiros deixou um rombo complicado de superar. Antes de sair, maquiou contabilidade com empréstimo a juros altos para pagar despesas do primeiro semestre de 2021. No papel, situação parece estabilizada. Contas pagas, salários em dia e superávit. O problema é que são números artificiais. Empréstimo prestes a vencer e não há mais o que vender. Mesmo que alguma venda aconteça nos moldes das anteriores, ao invés de solucionar, criará outro problema. Seu dinheiro arrecadado entra e sai do caixa para suprir dívida antiga, como repor elenco e se manter minimamente competitivo para 2022? Básico na administração. De nada adianta empurrar dívida com a barriga para amanhã. Ou amanhã, um dia chega. Juros que clube vem pagando para prorrogar dívidas assustam. Enquanto isso, a arrecadação só faz diminuir. Número de sócios pagantes despencou para menos de 90 mil. Beira-Rio abandonado precisa de reformas estruturais. Demissões de funcionários a título de contenção de despesas gerou processos trabalhistas e carência de mão de obra. Nem a provável volta de público ao Beira-Rio pode amenizar situação. Número reduzido por contrato ocupará setores com cadeiras geridos pela OAS. Presidente encurralado. Dividido entre estancar a sangria da dívida e exigência de título por parte da torcida. Tentou jogar limpo, dar a real. Veio a público afirmar-se a hora de pés no chão. Priorizar, administrar a dívida. Montar equipes medianas. Lutar para se manter na Série A e não sonhar nos próximos cinco anos com voos mais altos. Quase foi linchado por conselheiros e a torcida guarda popular. Sofreu, inclusive, ameaças de ser destituído do cargo, caso insistisse com essa forma de administrar o futuro do clube. Beco sem saída. Só um milagre de volta olímpica inesperada traria um pouco de esperança. Milagre esse já descartado em 2021. E a cada temporada, com dívida aumentando, se torna cada vez mais improvável. Pobre futebol gaúcho. Se apequenando. Grêmio agoniza. Inter tá morto. Assunto encerrado e ponto final.